E a Frente Parlamentar do Turismo da Assembleia Legislativa, aqui do Rio Grande do Norte, discutiu ações para o fortalecimento da segurança turística no nosso estado. Entre as reivindicações do setor de turismo está a ampliação do atendimento das delegacias especializadas para o turista, especialmente na Praia de Ponta Negra, na zona sul de Natal, local de grande circulação de pessoas. O turista tem que se sentir seguro. Então, para ele se sentir seguro, ele tem que estar sempre vendo alguém ali à frente. E na hora que ele tem a necessidade, ele tem ali próximo e não longe. Então, por exemplo, se é para atender o turista, temos que ter uma delegacia específica, que já temos a dematura, mas ela trabalha até sexta-feira. Então, nós temos que ela trabalhe 24 horas de segunda a segunda. De acordo com a vice-presidente do Sindicato de Empresas de Turismo do Estado, hoje há uma alta incidência no número de ocorrências por roubo de celulares e pequenos furtos. A reunião extraordinária proposta pela Frente Parlamentar em Defesa do Turismo trouxe na pauta várias sugestões e mecanismos para o fortalecimento da segurança turística do estado. A prefeita de Bahia, Formosa Camila Mello, destacou a importância de um aumento no efetivo da polícia de trânsito e também de viaturas 4x4 no município. E mostrar para os turistas que o Rio Grande do Norte é seguro, fortalecendo a polícia militar, polícia civil. Bahia Formosa é uma cidade pequena, mas é uma cidade litorânea e é uma cidade que tem um fluxo de turista. Fica na divisa com a Paraíba, então a gente tem que fortalecer e reforçar a segurança. O secretário de Segurança Pública do estado falou sobre os novos investimentos que o governo vai fazer em relação à segurança, principalmente no período de veraneio. Ele ressaltou também o incremento de veículos modelo 4x4 para atuar no litoral. Na próxima operação verão, o Rio Grande do Norte vai ter uma infraestrutura melhor para atender tanto o cidadão do Rio Grande do Norte como o cidadão que visita o Rio Grande do Norte na parte de turismo. Serão 500 novas viaturas de polícia ostensiva e viaturas da polícia civil que vão estar em disponibilidade para atender toda a população. Excelente notícia para todos nós aqui do Rio Grande do Norte.